Nosso time de análise hoje conta com Clarissa Oliveira, Pedro Venceslau e Caio Junqueira participando mais uma vez aqui do nosso CNN Prime Time. Amigos, eu começo, eu acredito que com você, Caio, mais uma vez... Ah, Pedro, perdão. Com você, Pedro, boa noite. Especialistas acreditam que Pablo Marçal pode ter a candidatura cassada por causa da publicação desse laudo com indício de falsificação. A grande questão é, daria tempo para isso, sabendo que o segundo turno, o primeiro turno da campanha é amanhã? Boa noite, Marcio. Boa noite a todos. Olha, eu conversei com o advogado Arthur Rolo, especialista em direito eleitoral, para tentar entender o que pode acontecer nas próximas 48 horas ou depois da eleição. A leitura de Arthur Rolo e também de outros advogados que conversaram com o Pedro Duran é a mesma. Não deve acontecer nada nas próximas 48 horas. Pablo Marçal deve conseguir disputar o segundo turno, caso chegue até lá, e só depois teremos um desfecho. O que pode acontecer? A grande referência, segundo o Arthur Rolo e outros advogados, é o caso Franciscini, que usou lá uma live para criticar as urnas eletrônicas, insinuar eventuais fraudes no sistema eleitoral. Ele depois perdeu o mandato. Foi cassado, mas foi até o final da eleição. Então, a leitura dos advogados é a seguinte, Pablo Marçal pode chegar a ser eleito, depois da eleição pode ter o mandato cassado, e aí teríamos novas eleições. No caso, ele também poderia perder os direitos políticos, supondo que ele não vença a eleição e o processo continua andando, aí ele perderia os direitos políticos e não poderia disputar a eleição presidencial de 2026, que é um projeto, claramente, do seu grupo político, Marcio. E mesmo, né, Pedro, quando o candidato Marçal, como a gente viu na reportagem, ele fala, eu recebi o documento, eu não fiz o documento, eu apenas postei. Mesmo esse apenas postar exige responsabilidade do candidato. Exatamente, porque ele utilizou claramente esse documento nas suas redes sociais, divulgou isso para os jornalistas para causar um efeito no processo eleitoral, para causar danos ao seu adversário. Então, por mais que ele não tenha sido o autor da manipulação do documento, ele usou o documento claramente fraudado para prejudicar o seu adversário. E aí a gente percebe que tem uma relação também do Pablo Marçal com esse médico que precede esse momento. Eles são vizinhos ali de bairro, moram no mesmo condomínio. O médico tinha publicado várias fotos nas redes sociais que depois ele apagou ao lado de Pablo Marçal, e tem uma relação que já existia antes. Então, é um processo que vai caminhando para que há uma... indicando uma ação coordenada entre o influenciador e o médico dono dessa clínica.